Bom dia gente, a gente está numa aquática e a gente já chegou, já botando o pé na porta, já vamos num escorregador que é esse daqui, o Dolphin Plunge, que é um escorregador onde você consegue ver os golfinhos e as baleias que tem ali embaixo na piscina Disseram pra gente que como o resto do escorregador é escuro, você quando chega na parte dos golfinhos o seu olho não tem tempo de ajustar e você não vê nada, mas vamos descobrir e eu falo pra vocês E aí, o que vocês acham? Muito bom, né? Eu engoli um monte de água na saída, não dá pra ver nada, gente O golfinho nem passou perto do meu escorrega, fica transparente, um pedacinho, mas é um pedacinho muito pequeno do tubo E aí quando você passa ali, a não ser que o golfinho, a baleia, sei lá o que, tiver na tua cara ali, olhando pra dar tchauzinho Você não vai ver ninguém, só fica transparente Mas foi divertido, foi muito divertido Então, esse é o Aquática, gente, bom dia Agora, propriamente, eu tô com esse troço preso no meu braço Eu não filmei porque só escorrega tudo escuro, então É... não ia fazer a diferença Ai, nesse calor, gente, esse barco tá sendo tudo de bom Mal cheguei, já tô feliz Ah, é da Vila Bang mesmo? Olha, e da Rico também Aqui eles vendem roupinhas daquelas marcas de surfista, sabe? Que era a maior moda em 2002 e 2003 Que todo mundo queria pagar de surfista e todo mundo usava Inclusive eu Então Só que eu era a branca dessa cara aqui, então era ridícula com aquelas roupas, mas tudo bem Ó, gente, aqui tem uma área de criança muito fofinha, repara Tem uns escorregas menorzinhos E tem um chuveirinho também pra você se molhar Que fofo Gente, a gente tá entrando agora no Crazy River aqui que chama... Chama Roas Rapids E olha como é que ele é Eles têm boia pra criança também, porque eles estavam vivos, então Pode trazer as crianças pequenininhas que não tem problema Vamos lá Não, vamos comer Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Tem uma ilha, vamos pra que lado, vamos pra que lado, vamos pra esquerda, vamos pra esquerda Não, vamos pra direita que a gente já tá aqui, vai, vamos pra direita Vai você pra dentro, vamos pra esquerda Não, mas você vai ficar longe de mim Ah Gente, muito bom Vou ficar aqui 20 horas sim ou sim Já descobri meu brinquedo preferido, gente, é esse aqui Caboião sendo levado Mó divertido Cuidado Fecha uma foto ali Ó, gente, você pode comprar o equivalente ao furopressio aqui também E o fotógrafo... É que ele ainda joga a puseira pra você Aqui, olha, é tudo com emoção Se você pegar a sua foto, você pegou Se você não pegar, Deus Ó, gente, vem as famílias, todo mundo pro coletinho salva a vida Ah, vem fazer uma cachoeira ali Esquerda ou direita? Vamos pra esquerda, vamos pra esquerda Cuidado pra não dar de cara na pedra, gente Vamos tomar água, vamos tomar água Tully se separou de mim, gente Que história trágica, tipo Titanic Jack Jack Come back, Jack Essa foi a entrada aqui que a gente entrou ali Essa foi que a gente entrou, então a gente já deu uma volta no parque Deu cinco minutos Cinco minutos um pouquinho Vamos dar mais uma e sair tão azul Boa Vamos fazer isso Tá em outra parte Já na cara do Breakaway Falls Mas acho que eu não vou conseguir levar isso no Breakaway Falls Ah, tá Mas isso aqui é um negócio Os colegas que eu mais tô a fim de ir É um que tem aqui que se chama Irrus Breakaway Falls Ele é aquele famoso do alçatão Você entra num tubo, ele fecha E aí, depois de um segundo, abre um alçapão no seu pé E você cai reto pra baixo E aí você cai num tubo, num escorrega E você vai também no escuro, que parece ser muito foda Que é o carro-chefe aqui do parque Mas esse eu tenho certeza que são lúper Que eles não vão me deixar entrar com a roupa Oiê! Esse eu tenho certeza que eles não vão me deixar entrar com a GoPro, gente Então eu não vou nem tentar Mais uma ilha Pra que lado nós vamos? Direita Direita A gente tem um fenômeno que acontece com a gente, que é o seguinte O Túlio Toda vez que o Túlio entra em algum lugar, a fila enche É bizarro É bizarro Isso não só aqui em Orlando Isso no Rio de Janeiro também, em São Paulo Onde quer que a gente esteja Que é o seguinte Se a gente entra num restaurante Se a gente entra numa fila Se a gente entra numa loja Um pouco de coisa A fila enche quilômetros atrás da gente Isso não é sacanagem Eu tô falando de verdade Porque a gente tá junto há três anos E isso sempre acontece Então o Túlio é tipo Magnet de Filler Magnet de Filler O que é isso? Agora a gente encalhou, gente, que nem a baleoca Vai trocar o que a gente der Aqui, ó, tá chegando, tá chegando Tá chegando Divertido Agora a gente tem que sair do morrido, por favor Ah, boa pergunta Agora chega aquele problema Como você sai? Foi uma meia hora pra te ver como é que é Meu Deus, é aquela clássica, gente Lotou a fila depois que a gente entrou É o Túlio, o Túlio é o Magnet das filas Oi, gente, chegou a hora do almoço Nós pegamos um prato aqui Que não é lanche, graças a Deus É um frango teriyaki com vegetais e arroz Eu peguei também uma porçãozinha de batata frita extra E de sobremesa um pudimzinho de chocolate O Túlio pegou o mesmo prato que eu Só que ele pegou uma cheesecake Pegou um refrigerante E isso tudo deu Tá até molhado a notinha aqui já Deu 43 dólares e 20 centavos Então deu mais ou menos uns 20, 21 dólares pra cada um Então foi um preço normal de fast food também Que a gente tem encontrado aqui no SeaWorld Que isso? Ai, olha Molho de mostarda e mel O que mais você pegou, amor? Ketchup e cana É isso, povo A gente vai comer aqui agora E depois a gente continua fazendo tudo pelo parque com vocês Até já Tem uma prainha aqui Pra você ficar pegando sol Igual tem lá no Discovery Cove, sabe? Que a gente mostrou no vlog do ano passado Inclusive, Discovery Cove foi o único parque Que a gente conseguiu ir aquático no inverno Então fica aqui em cima pra você conferir o vlog do Discovery Cove No ano passado Agora a gente vai procurar a tal da piscina de onda Que... Ai, dá um sino ou piscina, né? Mas tudo bem Ali? Esse troço humilde aí? Ah, é pra lá Por isso que eu não tava vendo O parque que tem a puta piscina de onda É o Typhoon Lagoon da Disney Que a gente vai mostrar pra vocês também Chegamos aqui na piscina de onda Aqui ele te explica o seguinte, olha Pessoas que não tem força Ou então pessoas que não sabem nadar Não podem passar da linha preta na piscina Sem aquele colete salva-vidas, olha Basta você olhar ali no cantinho, ó Tem uma linha preta ali Então se você tiver criança pequena Bota o coletinho nela de qualquer forma Que aí você não vai passar perrengue Aqui, gente Esse é o Irrus Breakaway Falls Olha, tem uns tubos ali E aí abre o sapão no seu pé E você cai no tubo Depois da maca Eu queria dizer que eu acho que nada me assusta Né? Talvez o Falcon Spirit, gente Que é o que eu caguei na última vez Vocês lembram disso? Aqui tem onda, gente Você não tá vendo o sino manda 36 graus Celsius hoje, gente Eles mostram a temperatura ali Tanto em Celsius quanto em Fahrenheit Tô gostando a fazer aqui, ó É uma onda vindo, gente Ó o pichu vindo, moleque Será que essa é a piscina de Ondinha Baby, gente? A gente entra aí Acho que tá começando a recar, ó Tá começando a recar Tá começando a recar, gente Mais Ondinha Ondinhas, gente A piscina de Ondinhas A piscina de Ondão É lá na Disney, aparentemente Mas tá bem gostosinho Gente, pelo amor de Deus O que foi o Irrus Breakaway Falls? Quando a gente foi chegando lá em cima A gente foi vendo as pessoas entrando dentro do tubo Desesperadas Gente desistindo Gente saindo Meu Deus Aí tem três escorregas Tem um laranja Um azul E um verde A ordem de Mais radical é O verde é o mais leve O azul é o intermediário E o laranja É o mais forte Não me pergunte como eu sei disso Só sei disso Porque as pessoas com mais medo Tavam indo no verde E quando eu falei Moço Eu vou no verde Aí ele falou Você tem certeza? Mas eu não achei fraco não Foi bem forte Pra mim os três pareciam iguais Mas quando eu vi que tinha diferença Falei Ah, vou primeiro no mais leve O Túlio foi direto no laranja Você gostou? Pois, tem um monte Você cai e a sua dignidade fica lá em cima Sua dignidade fica No momento em que você chega lá em cima E ainda tem uma filinha ali em cima Pequenininha Que é pra você ir morrendo de medo Vendo as outras pessoas Ou desistindo Ou caindo igual um saco de batata Porque você entra no tubo Ele te fecha E conta Três, dois, um Launch Aí quando você vê Dá um segundinho E pum Abre o chão E você vai embora E a sua dignidade realmente fica lá em cima Aí você sai lá No final do escorrega Com o maior Sunga enfiado Tudo no meio da bunda Fica a cara toda assim Foi muito divertido, gente A gente recomenda Esse foi o melhor brinquedo de água Do parque inteiro Foi muito, muito bom mesmo Mas Um aviso Lá você não pode entrar com nada Nem com óculos Nem com Blusa de algodão Eles mandam tirar Nem com nenhum tipo de bijuteria Nem com nada Então Estamos saindo daqui Nem com bijuteria Nem com óculos Nem com celular Nem com câmera Tanto que eu nem tentei levar vocês Porque eu já tinha ouvido falar Que não podia entrar com nada lá Então quando vocês forem nessa atração Leva tudo pra guardar Porque a quantidade de gente Que eu vi Tendo que descer a escada inteira Cheia de coisa na mão Porque não podia ir Pra guardar E depois voltar Não perde seu tempo Deixa tudo no armário E depois você volta É isso gente Esse foi o nosso dia no Aquática A gente espera muito Que vocês tenham gostado A gente se divertiu muito Eu adorei levar vocês um pouquinho Com a gente também Nas atrações Se você curtiu Não esquece de clicar no gostei Aproveita Se inscreve no canal Se você é novo Clica no sininho Pra você nunca perder As notificações Quando saírem vídeos novos E deixe seu comentário aí embaixo Você já foi no Aquática Você gosta do Aquática Ou você tem muita vontade De conhecer Se você tiver alguma dúvida Também sobre o parque Deixa aqui embaixo pra mim Que tudo que eu souber Eu vou responder vocês Tá bom? É isso Ainda não acabou o dia A gente agora vai jantar Num restaurante maravilhoso Chamado Medieval Times Que a gente queria ir Desde 2014 E é a primeira vez que a gente está indo Vocês vão ver como é que ele é Daqui a pouquinho No próximo vlog Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Lá no Medieval Times Tchau